Todos nós sindicalistas aqui de Brasília e sindicalistas da saúde estamos aqui a convite do secretário de saúde que limitou a presença na sua sala apenas dos presidentes do sindicato isso não é uma postura nada democrática pois todos nós representamos todas as categorias que compõem a saúde pública do Distrito Federal por isso nós dizemos para ele nós só vamos entrar se for todos os sindicalistas ele não pode fazer excepção de pessoas ou querer conversar apenas com presidentes pois nem a presidente Dilma faz isso nem mesmo o governador do Distrito Federal, Rodrigo Wallenberg porque o secretário de saúde que chegou ontem vindo no Senado, alguém tão especial que conseguiu trabalhar no Senado e fazer medicina ao mesmo tempo não pode receber todos os sindicalistas para uma discussão ou tem medo do debate por isso o Sindicato de Saúde e todos os sindicalistas rejeito essa postura do novo secretário pantomista da Secretaria de Saúde nós não vamos entrar então secretário, nós nos encontramos nas dependências da Secretaria de Saúde com todas as dificuldades que ela tem a gente se vê